Por falar em morte, olha só essa história. Uma mulher de 54 anos, diagnosticada com Covid-19, morreu no fim de semana na Santa Casa de Presidente Prudente. Segundo a unidade de saúde, ela ficou 15 dias internada na UTI. A mulher era servidora na penitenciária Wellington Rodrigo Segura, de Prudente. O Sindicato dos Agentes de Segurança, penitenciária do Estado de São Paulo, emitiu uma nota de pesar. De acordo com o Sindasp, amigos relataram que a mulher era hipertensa e tinha também diabetes. Ela deixou duas filhas. Nós pedimos um posicionamento à Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, mas até o momento não tivemos um retorno.